O Espírito em Análise, com André Marouço. Não é incomum escutarmos o relato de pessoas que chegam até a casa espírita denunciando o pavor que experimentam quando deparados com uma influenciação espiritual. Médiums desajustados ou não conhecedores dos aspectos ligados à atividade mediúnica, criaturas que veem, ouvem ou sentem o mundo extrafísico de alguma forma. Uma vez começado o estudo sistemático do Espiritismo, o indivíduo pode, com o tempo, perceber que depende dele vivenciar o mundo espiritual e material de maneira harmoniosa. Especialmente quando o estudo realizado se dá através das cinco obras basilares da doutrina espírita, ou seja, os livros codificados por Allan Kardec. Em verdade, o Espiritismo não veio trazer a mediunidade, uma vez que se trata de recurso inerente ao Espírito. Todos, de alguma forma, sentem o mundo espiritual. E na história humana, contabilizam-se médiums desde sempre. O que a doutrina espírita fez foi desvendar a prática através de um método e de um sistema que se apoia em filosofia, ciência e religião. Mas ao lado do desconhecimento acerca da mediunidade, o que mais nos chama a atenção ao fenômeno de medo de Espíritos é o quanto ainda delegamos à outrem o nosso insucesso. Se erramos, atribuímos o erro a um obsessor. Se não dormimos, atribuímos a insônia à presença espiritual. Se nossos projetos não vão adiante, é porque certamente há alguma força opositora nos sabotos e empreendimentos. Abrimos mão de nossas plenas condições de escrever e fazer cumprir nossa própria história, delegando a presenças extrafísicas nossos fracassos, sem nos darmos conta de que, para o sucesso, bastaria nos colocarmos a segurar as rédeas de nosso processo evolutivo. Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 11, nós encontramos Abre aspas Reveste-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas de Satanás. Fecha aspas Numa análise superficial e rasa sobre esse trecho, podemos rapidamente concluir que forças maléficas espreitam a nossa queda. Entretanto, analisemos. Quando o texto nos recomenda a firmeza contra as astutas ciladas de Satanás, logo de cara imaginamos o chifrudo a preparar as ciladas de nossa existência. Entretanto, Satanás não é um ser, mas uma força de oposição. Para nos valermos de uma analogia, digamos que eu sei que preciso fazer exercícios físicos para ter uma vida saudável. Entretanto, a preguiça e a péssima administração do tempo são as desculpas que eu me valho para não fazer o que sei que é preciso ser realizado. Satanás é oposição. E sabia que Satanás foi introduzido no judaísmo após o cativeiro judaico na Babilônia, isso no século VII a.C.? Os judeus passaram a conviver com os persas durante o exílio e os persas tinham a crença na dualidade, Deus do bem contra Deus do mal. Depois dessa estada, a figura que rivaliza com Deus foi incorporada nos textos bíblicos e até hoje você morre de medo do diabo, de espíritos, de gnomos, duendes e outras forças estranhas. Pode parar. Uma pessoa que se educa, que bebe de cultura, que exerce com parcimônia e assertividade suas andanças na terra, que é ético, responsável e que busca sempre que possível emprestar o seu melhor para si e para a sociedade, está, como recomendado na carta de Paulo aos Efésios, revestido da armadura de Deus. Portanto, tem mérito e inteligência o suficiente para não perder tempo delegando ao mundo extrafísico aquilo que só cabe a si próprio. Cuide-se. Você merece. O Espírito em Análise, com André Marosso.